O que é isso? Ah, é o gigante esqueleto e o balão. Se for, você é muito counter. Será que é gigante esqueleto e o balão? Fica com o cara. Ou o splash charge. Tem mais cara de splash charge, não. Baby, tô e bom, botei nos dois. Rapaz, eu não pego esse aí de gigante esqueleto. Ainda pode ser os dois. Vamos ver. Ainda pode ser os dois. Vai ver um bagulho nada a ver. Se der o Cavalheiro agora, já sabemos. Ele não quer mostrar de jeito nenhum. Ele não quer mostrar de jeito nenhum. Falta duas cartas pra diferenciar. As duas últimas gigantes esqueleto e Mineiro, ou é Cemitério e Veneno? O que é isso? Eu não sei. O que é isso? 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 Eu tô com saudade de você fazer aquela ativação lá com o Baily. É, o problema é que os cara não estão deixando não, filho. Lembra do The Goji, aquela parte lá do final de temporada? O cara ia ativar e ele tirou o Baily. É, mas eles estão fazendo isso sempre, pô. É, parece os cara do Golem também. Já evoluíram tanto que não deixa mais nenhum pescador puxar o Golem. Os cara não presta, velho. Os cara evolui. O que é isso? Ele evoluiu. O peito, o mais agressivo, o Lucas no meu fuzil. Não, mas é, tipo, mano. É, o que você tem que criar umas jogadas pra tentar abertar o formado de cara, velho? Cê tem que criar a jogada hoje em dia pra calcular a jogada que os cara criaram pra calcular as jogadas novas. É, tá ligado. Ele evoluí, mano. E é bom que evolua mesmo, mano, sempre jogadas novas, sempre jogadas novas pra counterar as jogadas novas e vamos nessa. Você tem que olhar até os caras da X-Besta, os caras da X-Besta, aí se voltam quase aprendendo a ganhar de Ija, e a gente joga com o Terremoto. Evoluiu. Mas eu sei ganhar de Ija, e você é um bosta. Pode entrar, R2B X-Bow. Mano, o legal é que o cara já litiu quase um grande de Ija. Não é? Pode entrar, R2B X-Bow. Já era. É, o que eu se ativou também, o cara já deve ter ficado perdido. Olha o combo. Evoluiu. Gente, maliceia. Eu já esperei uma Mikasa. Mikasa e sucaça. Mas aí, ele ter deixado eu ativar foi a mal burrada que ele fez também, hein? Você acha que ele manja? Ué? O bagulho simples. O bagulho simples, clássico de 400. Mano, mas o bagulho é simples. Hum... 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 Aí já ficou vergonhoso. Três pensadinhas já é demais. O Muji ganha essa matchup. Sério? Hum... Ele fica dando só mineiro e pega um daninho de balão. Fica pressionando bem. Mas é difícil. E usa bem as mosqueteiras. O Muji é ruim. Ruim é você longe de mim. Eu não perco essa matchup aí pra ninguém. Nem pro Muji. Pode trazer o Muji. Traga o Muji. Traga. Traga o Muji. Não perco pra Muji, velho. Conheço. Não conheço a história de Muji não, Lula. Achei. Joe Soenrique, underline Y. Hum... É uma lenda, hein? Tá com quase 8k, hein? Caramba, Samir. Já comecei que o moleque não se quebra a Mouro. Bora. Traga que com as foguetes o balão não vai pra TESA, né? Gostei. O cara agora deu um balãozinho de trás. Faz de novo. Pensi, igual. Ele já deu um lenhador na ponte pra acompanhar o BB Dragão, velho. Você tá bem, amigo? Ele defendeu o meus mocego mineiro com o BB Dragão e deu um lenhador na ponte. Caramba, que jogadão. Caramba, Dragão e Xenal pra defender Lanceiro. Maravilha de jogada, meu. É que eu recuei na hora errada. Você gostou desse jogadão do J.C.E.R.I.K? Ele deu o Tornado e o Lançador pra tancar o uso. Caramba. Aí eu dei Cavaleiro com o Quebra Muro do outro lado. Ele tá com 2.500 agora. Ativou e tomou dois Quebra Muretas, amigão. Parabéns. Eu descobri que eu não manjo de ativar os Quebra Muro usando o Tornado. Mas é difícil, velho. É uma ativação muito complicada. Caramba, gostei. Faltou o gel. Bateu os dois. Caramba, Doutor. Na moral, velho. Como esse cara tá com o fazeiro, cara? É um tempos todo dia. Pelo amor de... Olha isso, velho. Olha o povo dele. A pressão e o Ruben. Ganhador com o BB Dragão na ponte pra acompanhar o Lançador. E Tornado. Caramba, velho. Deu certo. Deu certo. Um neirinho aí, um duinho. Você tá assistindo o jogo? No negócio. Calma aí, Luca. Fica um minuto. 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 Acabou, acabou. Lucas, me desconcentra de uma maneira absurda. Aí eu não babo ele com o Filipe, engraçado. Eu tava no Filipe, né? Beleza. Aí na live chegou uma mensagem. Beleza, eu vejo quem é. L-C-O-P. Ele só mandou o link. Ah, você falou. Você tava na live com o Igor mais cedo. Ah, lembrei disso. Aí eu falei pra ele, tipo, não tinha... Não tinha... Não tinha dado certo. Aí ele mandou de novo. Mano, ele não falou uma palavra. Ele não falou uma palavra, ele só manda. Ele não falou uma palavra. Ele não disse um hi, ele não disse um ok, ele só mandou o link dele. Ele é poucas palavras, o Fofo. Eu tinha uma conversa com ele de 2019, que era também, ele só mandou o link dele. Ele nunca me deu um oi. Ele nem deve saber inglês, tá ligado? Nem nada. Ele só manda. Fala, olha uma palavra. Nem tá. Casinho fez nerd. Ai, mano. Foi bom. Olha lá, ele vem cá. E agora ele faz uma jogada muito diferente do Morteiro. Ele acabou de tomar uma bomba de escritão com essas jogadas. Tentou, acredito. Pera. Casinho. Casinho subiu, mano. Maraca. Casinho. Casinho subiu. Um lugar que tu vai ajudar o Gordo. Pra subir a ladeira. Será que eu tava sonho de ladder? Pra Porto, gente, Porto, vai ladeira? Sabia. O Gordo só vai ladeira abaixo. O Gordo só vai ladeira abaixo. O Gordo só vai ladeira abaixo. Eu sei que eu tô indo no jogo. Mas eu vou continuar fazendo meu negócio. Olou, você tá prejudicando? É. Ele tá sem enxerto, mano. Beleza. Ele só vai ter Cavaleiro agora e já é. Pode lutar. A vida é dura. Pera, tanca, tanca. A vida é muito dura, Lu. Duraça. Duração Acabou que o cara não vai conectar Que você vai fazer uma defesa E aparece boca de esgoto Na chamada pra falar que não conecta É, Lux? É tense, né, Lux? A vida pode ser Duração às vezes E no final, pra quem sobe? Pra você, mas porque ele não ama Entendeu o seu tipo de referência? Não Tá falando o que? De batata? Caralho, meteu a lápide Um triplo Ô, ô, Fofão E o bagulho que eu vi hoje no Twitter Tá espanhol Era tipo assim Uma vez Havia um garoto na escola Que ele era gordo, tal, zoado E os caras ficavam sempre fazendo bullying com ele E aloprando Aí no dia do baile de formatura Falaram pra ele chamar a garota mais bonita da escola Pra que ela recusaria ele E ele faria mais triste ainda Aí ele foi lá E chamou o garoto Ela aceitou, abraçou ele E eles foram o rei e rainha do baile Aí acabando o baile de formatura Ela falou Me leva aonde? Pelo lugar que você mais gosta Aí ele falou Sem problemas Vamos para a loja do não sei quem Avenida Boulevard 55 É na igreja É na igreja É na igreja Tala Tala